O que é para a igreja? Enquanto ele vai, fica à espera. Está o Pedro aí na esquerda. Vai ver, não é? Vai ver. Vem ver, o governo fica dormindo. Passa, que é bom. Vou lá pôr-me da tesoura quando começar, hein? Está lá, Martins? Está lá, Martins? O último retoque é a setoura. Pô, mas o último é muito afeta, não é? Então, mais um pouco. Está aí. Está a prova? Isso é tudo! Deixa lá. É. É uma vez. N NHÉ! É uma vez. Eu não me enojei. É uma vez isso. Não, é uma vez. É uma vez.